Olá Mauá e Alzira e a todos, gostaria de deixar aqui o meu depoimento sobre o Teatro Coach que eu fiz algumas semanas atrás e que realmente foi bastante produtivo e efetivo para melhorar e contribuir constantemente nas minhas apresentações, nos meus workshops que eu faço seja na área de trabalho seja com clientes, mas também não só na área profissional mas também nas questões de comunicação na vida pessoal. Certamente irá agregar para você também uma grande ajuda no seu desenvolvimento da comunicação, como eu disse seja profissional ou pessoal. Desejo sucesso para vocês especialmente para Mauá e Alzira e muito obrigado pela ajuda que vocês têm nos dado e todo o suporte pós-curso. Um forte abraço. Tchau.